E aí, gente, agora eu vou mostrar os bodes. Pronto, olha só. Aqui tá escrito There was a beer who lived in a tower. Né, Terry? Sei lá o que tá escrito. Tower é tower. E aqui tem um ursinho, né? Tá escrito B. E aqui tem um castelinho. Desculpa o meu cabelo, gente. Tá? É um bodezinho de manga comprida e é da marca Lua da Lenda tamanho RN. Ah, e é Lua da Lenda vestindo e encantando. Tem três botões. Dois botões, né? E agora o próximo, né? Esse daqui é todo listrado. É um bodezinho de manga comprida também. Tem um ursinho com toquinha. É da marca Best Club. É tamanho RN, 52 centímetros. Lindo. Também é todo listrado. Com a manga comprida também. Tem um ursinho aqui. Tá escrito Pé Pé de Amor Champion. 8 e 8, né? 0,8 e 0,8. E aqui tem um ursinho. É tamanho RN da marca Pé de Amor. E é isso. E aqui tem um botão aqui, né? Tem um botãozinho. E aqui também. Olha, esse daqui é azulzinho. É de calor, né? De manguinha aqui. É da marca Utilinho. Eu acho é Estilinho. Sei lá, gente. Tamanho Pé. De 3 a 6 meses. E aqui, ó. Cheio de carrinho. Minha tia aqui deu. Esses 3, minha tia deu. E esse também. Esse daqui era de quando minhas priminhas eram bebês. Que esse daqui a minha tia tem uma amiga. Né? Que é tem bebês. E daí quando as roupinhas não servem mais, ela me dá. Né? Que a amiga dá pra ela. E aqui é da Upi Baby. Tamanho E. Tudo branco. Eu usei ele para o batizado da Miley. É sério. Esse daqui é todo amarelo. É um dos meus preferidos. Esse daqui minha tia deu de quando as minhas bebês minhas bebês quando as minhas primas eram pequenas, ó. É lindo. Eu amo ele. Todo estrado. E... Saiu a etiqueta. Tem um botão aqui, ó. E esse é o último que foi que a minha tia deu. Tem quatro cavalos. Quatro cavalos. Ai, gente. Olha só que lindo. É o preferido da Miley. Agora, aqui vem. Esse é uma camisetinha que eu uso como blusinha. Quero dizer como vestido. é da marca Mafi tamanho 1. Esse daqui... Ai, esse daqui, gente. Minha tia deu. Esse daqui... Uma mulher que trabalhava lá na pizzaria do meu pai deu. De ursinho. Tá escrito baby. É da marca... Ah, saiu a etiqueta. Esse minha mãe comprou. Ó, cheio de bolinha. Lindo de manguinha. É da marca Pequenos Passos tamanho P. Deixa eu te passarinho lindo. Esse daqui, agora, são as toucas. Esse daqui é de veludinho, né, que não cabe nenhuma touca cabe nelas. Mas eu coloco quando tá bem frio mesmo. Esse daqui é lilás. Violeta com roxo. Sei lá, gente. Ó. Aí na câmera tá vinho, mas aqui não é vinho, tá? Não sei que cor é essa, mas o que tá na câmera não é. Aqui, ó, essa touca muito linda. É coladitinha aqui, né, tem duas camadas. Agora as coisas de cabelo. Gente, as coisas de cabelo é muita, então eu vou só passar assim mesmo. Tá bom? Aqui é uma meia que perdeu outro pá. Aqui tem meias e luvas e uma touquinha que é de calor, que é de frio. Aqui é onde eu coloco os elásticos. Ali eu colocava os contonetes. Aqui os contonetes. Aqui o borrifador com água só. aqui tem as coisinhas. É a minha boina. É coisa de cabelo, lacinho da Miley, faça, as coisinhas dela. E aqui são as presilhas e essa mamadeirinha. Ai, cheia de elástico de silicone. Aqui tem elástico de silicone, outros elásticos. Aqui são lacinhos. Aqui as colhazinhas de refil. Essa é a mamadeira da Miley. É da Mami. o seu de carrinho que a Miley mama mais. Meu cortodôntico, muito linda. Aqui o pente e a escova, um joguinho de dança, que elas dançam quando elas querem, né, porque elas só brigam. Então foi isso, gente. Beijos, tchau, tchau. Espero que tenham gostado do vídeo, né, de um montão de partes. Ai, aqui são os brinquedos que eu vou mostrar depois, gente. Beijos e tchau, tchau.